Fala galerinha do YouTube, tudo bem? Como vão vocês? Galera, se você tiver disponibilidade de se inscrever no canal e isso não for atrapalhar a tua vida, se inscreve no canal, dá-me uma força aí, beleza galera? E antes é o seguinte, se vocês olharem nos vídeos anteriores, semana passada, semana retrasada, eu havia trazido pra vocês aí Flockino, tá galera? Falei muito pra vocês aí de Flockino, Flockino que vem crescendo exponencialmente aí no mercado, né? E trazendo pra vocês aí a possibilidade e a projeção de ganhos de Flockino, porque eu vim ali analisando, vim fazendo projeções a respeito de Flockino e muitas pessoas não acreditavam porque falam que não tinha muitos zeros e as pessoas às vezes olham de uma forma que eu não entendo, né? E eu falo, olha, crescimento exponencial, tá se espalhando pela Europa, Flockino tá fazendo isso, Flockino tá aquilo e a galera não quer ganhar dinheiro de jeito nenhum porque só quer investir se tiver mais de 20 zeros depois da vírgula, né? E como Flockino não tinha mais de 20 zeros após a vírgula, né? Muitas pessoas acabaram perdendo aí a oportunidade de ganhar uma graninha aí em Flockino. Então bora lá, gente, olha o seguinte, esse aqui é o gráfico da nossa querida Flockino aí dentro da L-Bank, tá bom, galera? Olha só, gente, eu avisei aqui pra vocês sobre Flockino, tá? Mais ou menos, umas duas vezes antes disso aqui, do dia 27 do 11, certo? E olha só, olha a explosão que Flock deu, vocês estão vendo? Ela saiu lá, ó, ela saiu aqui mais ou menos, ó, vamos pegar aqui, ó, do 0001156 e chegou a bater aqui, tá? 0.0003983. Então o que que acontece? Se você deixou de ganhar uma boa grana, tá? Com Flockino porque não está acreditando. Na comunidade do exterior, a galera internacional e na gringa, a galera tá indo pra cima de Flockino. O que que Flockino vai fazer aqui agora, gente? Flockino, pelos meus indicadores aqui que vocês podem ver, Flockino vai fazer aquela correçãozinha, né? A pequena desvalorização aqui. E olhando, gente, aqui, ó, olhando esse padrão aqui de Flockino, ela vai apresentar novamente outra explosão como essa, porque ela vem fazendo isso aqui, ó, vocês estão vendo? Isso aqui é padrão aí, é patamar de Flockino, galera. Deem uma estudada aí, Flockino, vejam o quanto Flockino está aí, galera, sendo divulgada, sendo, digamos, expandida aí pelo mundo afora, tá? Porque nós brasileiros, às vezes, deixamos pra entrar em algo só quando já subiu, tá lá no topo, entendeu? Então, se vocês olharem aqui, ó, vocês vão ver que Flock, gente, olha só, tá listada em muitas corretoras, galera, muitas corretoras mesmo. E se vocês olharem lá em outro vídeo que eu passei, vocês vão ver que Flock estava na carteira de algumas baleias aí. Então, isso é muito importante pra que vocês fiquem atentos, vocês não percam aqui esse tipo de valorização. E ela não fez isso só uma vez, ó, ela vem fazendo isso aqui várias vezes. Ela faz um movimento aqui de valorização, aí ela cai e sobe. Ela faz desvalorização e vem e faz uma explosão. Ela vai fazer uma desvalorização e vocês estão vendo, ó, que ela sempre vai apresentando esse movimento aqui. Então, galera, esse gráfico aqui que eu tô trazendo pra vocês, ele é aqui pela LBank. Então, fiquem de olho aí, porque Flock Inu tá trazendo alegria pra muita gente, entendeu? Ao longo do tempo aí também, pra quem for hold, vai ter uma boa grana, galera. E olha só, galera, eu procuro sempre trazer criptomoedas que realmente tem potencial de crescimento. Pra quê? Pra trazer mais confiança. Porque, imagina eu querer trazer algo que, digamos assim, não tenha valor, sabe? Eu quero trazer algo que façam vocês realmente virar o Renan, faz uma avaliação legal. Ele disse que ia crescer e realmente cresceu. Se vocês olharem todos os meus outros vídeos, gente, a maioria foi dessa forma. Trazendo pra vocês algo com potencial, trazendo conhecimento pra vocês, trazendo estratégia pra vocês, notícias importantes que vão trazer valorização ao longo do tempo. Então, é assim que eu vou fazendo. Porque, da minha parte, não importa o que A ou B fale, Mas, da minha parte, eu quero ter confiança na hora de trazer e com responsabilidade também. Se A ou B ou um 0,001 vai achar que eu só falo de Shiba Inu, que eu só faço aquilo, não importa. O que importa é que aquelas pessoas que acreditam em mim terão o melhor de mim. Tá bom, galera? Então, dá uma olhadinha em Floquino, que de repente vocês podem ter uma valorização ao longo do prazo. Analisa direitinho isso que eu mostrei. Olha só, trouxe o vídeo e depois ela explodiu, tá bom? Então, galera, fiquem de olho aí em Floquino, que Floquino vai dominar o mundo. Uma das maiores comunidades atualmente, tá bom? Forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo.